E é o seguinte, a gente contou aqui na sexta-feira também, que toda aquela assinatura daquelas cláusulas contratuais da Eliana, com a condição ali dos domingos, isso foi cumprido até segunda ordem em relação ao The Mask, que foi uma imposição dois domingos, a Globo falou que é o que tinha, e até aquela minha última informação, a gente falou que a Globo deixou uma cláusula aberta, que só iria discutir com a Eliana se o programa dela pro ano que vem seria gravado ou seria ao vivo. Eu achei muito estranho o fato da Eliana não ter comentado nada na entrevista do Fantástico a respeito desse projeto do programa dela, desse terceiro projeto, e eu questionei minha fonte nesse final de semana e hoje de manhã falando por que Eliana não falou absolutamente nada ainda do programa dela. E me explicaram o seguinte, Lobianco, em que pese todas as cláusulas assinadas, não houve a especificação da data no contrato pro programa da Eliana, houve ali uma previsão, seu programa vai ser formulado ou pra abril ou pra julho, e terminou nesse pé, mas não houve no contrato uma data, seu programa começa tal data. Isso ficou em discussão, mas ali a confirmação que ela vai ter o programa dela. Essa confirmação também foi passada pra Sabrina quando Sabrina foi contratada, é isso que me deixa muito preocupado. As coisas sendo empurradas. E aí minha fonte virou e me deixou muito espantado hoje de manhã, que minha fonte falou, olha só, tem uma conversa agora que vai ser iniciada na Globo, que vai ser como executar o contrato da Eliana. Não vai ser fácil, eu perguntei, mas não vai ser fácil como, porque isso foi prometido pra Eliana. Assinado, né? Assinado. E ele falou, a gente vai ter que talvez conversar com a Eliana, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir inserir a Eliana na grade aberta com o programa dela nos próximos dois anos. Dois anos? Eu falei dois anos, como assim? Sim, e aí ele me explicou o que acontece nesse primeiro ano, primeiro ano entenda-se como 2025, e o segundo ano, 2026. Ele falou o seguinte, esse primeiro ano de 2025, tem excesso, aquele papo, excesso de apresentadores e vão ter... É engraçado, eles contratam e depois apontam como problema, né? E a gente vai ter aquele cronograma de programas especiais dos 60 anos da Rede Globo. Agora, por que eu tô te falando, Lobianco, que talvez dois anos? Porque a gente tem uma previsão de reformulação, não vou citar nomes, porque todos esses nomes já todo mundo já sabe, mas tem uma possibilidade de reformulação pro matinal na Globo, e essa é uma previsão sólida que a gente estima que vai ser feita até 2026, que entra esse segundo ano. E a gente não sabe se a gente vai chamar a Eliana pra conversar, pra afundar um contrato e levantar um outro, se ela aceitar estar dentro de uma reformulação diária matinal que a Globo tá prevendo fazer pros próximos anos. Então, pode ser que a gente enrole a Eliana até a gente ter uma resposta do que a gente vai fazer nas manhãs da Globo? Sim. O que a gente já sabe é que a Eliana tá flexível, ela aceitou o Demés, que a gente sabe que tem inflexibilidade pros domingos. Esse seria um grande desafio, seria uma grande mudança. Uma grande mudança. E aí, quando eu falo que eu fico preocupado, sim, com a Globo, e levando na barriga o programa da Eliana pra 2026... Nossa, é muito tempo, gente. É muito tempo. A gente lembra que quando a Globo quis renovar um tempão com o Hulk, o Hulk falou, gente, tem tanta coisa acontecendo de um ano pro outro, que eu não posso firmar um compromisso pra daqui a 7, 10 anos. E aí eu fico pensando, como é que vai ser isso com a Eliana? Então, assim, eu sei que a Eliana tá flexível, mas a gente sabe como a Globo é também e que a Globo faz.